Cotações. Com fechamento em dezessete de julho. Dólar trading view, cinco reais trinta e oito centavos e quarenta e dois. A alta no dia foi de um por cento e na semana de um ponto treze por cento. Soja no Porto Paranaguá, sessenta quilos, cento e dezesseis reais. A alta no dia de zero quarenta e três por cento. O mês acumula zero vírgula cinquenta e nove por cento de alta. Arroba do do algodão em São Paulo, noventa reais e doze centavos. Alta no dia de zero vírgula zero quatro por cento. No mês acumula um ponto sessenta e cinco por cento de alta. Milho sessenta quilos em São Paulo, quarenta e nove e quarenta e três. Alta no dia de zero vírgula oitenta e seis por cento. No mês, um ponto oitenta e cinco por cento de alta. Feijão carioca, negócios reportados em Minas Gerais, sessenta quilos de duzentos e dezoito a duzentos e vinte e cinco. Cinquenta quilos do arroz em casca no Rio Grande do Sul, sessenta e quatro reais e sessenta centavos. Queda de zero vírgula quinze por cento. Já no mês, a alta acumula dois ponto noventa e cinco por cento. Café, arábica, tipo seis, sessenta quilos em São Paulo, quinhentos e quatro reais e trinta e oito centavos. Apesar da alta de dois vírgula setenta e quatro por cento no dia, acumula queda no mês de zero vírgula sessenta e sete por cento. Tonelada do trigo no Paraná, mil duzentos e vinte reais e oito centavos. A queda no dia foi de um vírgula zero sete por cento, acumulando dois vírgula zero seis por cento de queda no mês. O boi gordo arroba em São Paulo, B três, duzentos e vinte e dois reais e quinze centavos. Alta de zero vírgula treze por cento no dia, no mês, um ponto nove por cento de alta. Nelore, oito a doze meses, Mato Grosso do Sul, dois mil e sessenta e nove reais e dezoito centavos. Alta de um ponto zero nove por cento no dia e acumula quatro vírgula oitenta e seis por cento de valorização neste mês. Frango congelado quilo permanece estável a quatro e noventa reais, quatro reais e noventa centavos em São Paulo. No mês acumula dois ponto setenta e três por cento de alta. Suíno, vivo quilo em Minas Gerais, seis e trinta e cinco, um aumento no dia de quatro vírgula vinte e sete por cento, acumulando vinte vírgula zero quatro por cento de alta neste mês. Ovos granja vermelho extra trinta dúzias, permanece no CEASABH a cento e trinta reais. Paracatu Rural terminou, segunda feira a gente volta trazendo mais informações pra você do agronegócio brasileiro. Muito obrigado pela sua atenção, é coladinho ao Brasil sertanejo às sete e quarenta e cinco aqui na rádio Boa Vista FM. Programa Paracatu Rural.